Olá, eu sou Mônica Gibson e você está assistindo ao Industry Catch-Up, trazendo as notícias exclusivas da indústria, reportadas por Lipprate. Após a aquisição pela Gain Capital, o diretor executivo da City Index, Mark Preston, provavelmente deixará o cargo. O CEO, Mark Preston, provavelmente está se sentindo. Segundo fontes, a Lipprate informou, Preston levou o negócio a um ponto onde os acionistas da IPGL tiveram a opção de expandir a City Index por conta própria, ou colocar a empresa em uma posição onde ela pudesse ser comprada. A fonte acrescentou, Mark viu uma boa sinergia com a Gain Capital e recomendou que a IPGL permitisse a compra da City Index. pela Gain Capital. Em se tratando do envolvimento futuro de Mark na empresa, ele provavelmente vai deixar o cargo de presidente e diretor executivo, mas poderá se envolver de outras maneiras, com um papel não executivo, entregando assim a responsabilidade de liderança para o diretor executivo da Gain Capital, Glenn Stevens. A executiva da Oanda, Natasha Lala, irá chefiar a nova equipe do Vale do Silício. Durante uma conversa com a Lipprate, Lala disse, o meu papel é bastante flexível e as minhas iniciativas específicas irão mudar de acordo com a indústria e a nossa empresa. Acrescentando, mas em termos gerais, eu sou responsável por ajudar a coordenar iniciativas estratégicas em âmbito executivo mundial e estabelecer nosso escritório em São Francisco. Antes do novo cargo, Lala passou dois anos como vice-presidente do setor de engenharia da Oanda, onde criou e liderou a execução do Programa de Engenharia Global da Oanda, com um orçamento de 15 milhões de dólares. A FX Primos Limitada informou que o volume de transações de clientes em outubro foi de 36,77 bilhões de dólares. O total representa uma queda de 8% em relação aos volumes recordes registrados em setembro, de um pouco mais de 40 bilhões, mas ainda fica mais de 109% acima do total de outubro de 2013. Em relação aos resultados de outubro, o presidente da FX Primos, Terry Thompson, disse, foi bom ver uma transição da participação dos clientes após setembro. O mercado rompeu algumas faixas e a volatilidade continuou a aumentar. Thompson acrescentou, O que nos chamou a atenção foi o fato de a volatilidade não ter ficado limitada apenas ao mercado cambial, já que metais e nossas ofertas de CFD também acompanharam os movimentos do mercado. Nós somos um dos principais provedores de liquidez em ouro e petróleo no setor de varejo, e notamos uma participação cada vez maior do cliente nesses instrumentos. A London Capital Group ampliou seu conselho com vários diretores externos. Após a compra do grupo por Charles Henry Saber, a Leap Rate informou que o magnata da indústria de Forex disse que sangue novo é fundamental para a orientação futura da empresa. As mudanças foram anunciadas na Bolsa de Valores de Londres e entraram em vigor imediatamente, com o Dr. Charles Ponce, Dimitri Goulandris e Julian Cohen assumindo seus cargos como administradores não executivos. Clique no link da Leap Rate para a cobertura completa. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos amanhã com mais um Relatório Leap Rate. Até mais!